Fala galera, criadores de periquitos e psittacídeos, tudo bem? Eu sou o Kleber do Criador UKP e hoje eu venho comentar com vocês, na realidade hoje o vídeo vai ser mais pra gente dialogar sobre um assunto. E a pergunta é, por que uma fêmea abandona o seu filho? Existem uma série de fatores, hoje eu vou discorrer sobre um deles, na realidade hoje nós vamos comentar alguma coisa com vocês e eu espero um retorno de vocês sobre o assunto comentando no canal, comentando aqui embaixo nas mensagens o que vocês acham. É uma história de uma fêmea que eu já passei ela em seis mães, ela foi abandonada por cinco e aí quando eu vi que ela ia morrer, que não tinha jeito, eu ajudei ela um pouco na papa e coloquei numa fêmea que cria muito bem, uma fêmea mais velha que não tá botando muito mas é uma ótima mãe e terminou de criar. E aí eu descobri por que é que ela foi abandonada. Tá certo? Então antes de começarmos a história propriamente dita, não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Dê o like no vídeo se você gostar. Comenta, hoje o vídeo precisa de comentário para que a gente possa chegar a uma conclusão sobre o que tá acontecendo, porque eu realmente nunca tinha passado por isso. Então vamos comentar, vamos discutir e vamos ao vídeo. Então, eu tenho uma fêmea nascida no dia 1º de agosto, que ainda não está separada dos pais, ou seja, 1º de agosto, 1º de setembro, 1º de outubro, hoje é dia 8 de outubro, ou seja, ela está exatamente com 67 dias com os pais e agora que ela está terminando de completar a empenação. A mãe desta fêmea abandonou esta fêmea aproximadamente com uma semana de vida, ela parou de alimentar. Ela estava alimentando três filhotes e abandonou exatamente o mais velho, o que não é comum. Não é comum ela abandonar o mais velho, geralmente ela abandonou o mais novo, ela abandonou o mais velho. Eu deixei ela criando os outros dois, criou até o final muito bem, por sinal. E aí passei essa fêmea para uma segunda fêmea, muito boa mãe, que já estava criando três. Começou a criar, abandonou. Não criou nem uma semana, abandonou. Passei para a terceira fêmea, que ainda não tinha nascido os filhotes, estava na época de nascer. Ela começou a alimentar. Quando nasceu o primeiro filhote dela, ela abandonou o mais velho. Não é comum abandonar o filhote mais velho. Pelo contrário, normalmente ela acaba pisando e matando o filhote mais novo para continuar alimentando o mais velho. E aí, gente, eu passei para a quarta fêmea, que era uma fêmea que já estava criando aves mais velhas, mas estava criando dois. Ela nem alimentou, abandonou, largou para lá. Pelo contrário, tirou do ninho e jogou para fora. Eu cheguei lá, ela estava gelada. Eu passei para a quinta fêmea, uma outra fêmea mais velha, que já estava alimentando um só. Na verdade, ela estava alimentando só um. E também, aí criou. Aí essa fêmea mais velha criou esse filhote. Até mais ou menos aí uns 30 dias, mas o filhote não nascia a pena direito. E daí a pouco, largou também. Bem, eu achei que era porque estava querendo iniciar uma nova postura. E passei para a última fêmea, que estava criando os australianos, e era uma fêmea muito boa, e acabou terminando de criar. Para a minha surpresa, essa fêmea, que eu vou mostrar para vocês agora o vídeo dela, era uma fêmea feather duster. Aquela doença genética, e que o animal venha a óbito rapidinho. E aí vem a pergunta. Tá? Aí vem a pergunta. Por que que as aves abandonaram desde a primeira semana de vida desse filhote? Tá? Desde 10, 12 dias ela está sendo abandonada. Será que essa fêmea, a mãe já sabia que ela era uma fêmea doente? Será que a mãe, ou as mães, a mãe e as amas já sabiam que essa fêmea tinha algum problema, e por isso que abandonou? Então vamos ver a fêmea, e depois nós fazemos o fechamento do vídeo com alguns comentários que eu tenho observado. Tchau! 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 como é a fêmea, é uma fêmea featherduster cintilante de duplo fator, face dourada, branca fêmea linda, agora é uma fêmea que como vocês podem ver pelo fato de ser featherduster uma fêmea que 68 dias já teria que estar bem mais empenada, essa fêmea eu ajudo ela na papa desde novinha e na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que a mãe já sabe quando o filhote é doente ou que vai ter algum problema eu tenho notado que os filhotes que são abandonados por mães ou amas, que são muito boas mães, que tem um ótimo espírito materno e que costumam criar muito bem seus filhotes normalmente esses filhotes não sobrevivem eu geralmente anoto abandonou e anoto o número da fêmea que abandonou e geralmente quando a mãe quando uma fêmea está criando dois, três e cria muito bem e abandona um deles esse filhote não sobrevive ele, você muda de mãe você alimenta na papa e aí quando você vê acaba que esse filhote mora então essa é uma observação que eu tenho eu acho na minha modesta opinião que a fêmea já sabia que esse filhote era Duster desde lá dos dez dias doze dias de vida quando ela foi abandonada pela primeira vez pela mãe quando nasceu o o filhote mais novo tá é uma é uma é uma experiência que eu estou tendo que eu estou começando a prestar mais atenção pelo fato da pandemia eu tenho ficado mais tempo em casa tenho observado melhor meus filhotes e tenho notado isso e eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários as experiências que vocês têm se vocês concordam comigo se não concordam pra que possamos aprender junto porque esse caso é um caso novo pra mim geralmente a segunda terceira abandona o filhote morre ou seja seis e eu tenho que terminar na papa e agora eu descobri que a fêmea é uma feather duster então se vocês gostaram do vídeo dê o like se por favor me ajude a chegar a uma conclusão do que aconteceu comentando aqui e se não é inscrito se inscreva no canal porque já estamos chegando aos mil aos mil e quinhentos inscritos e já estamos com quase trezentas mil visualizações num canal que começou com uma brincadeira pra responder duas perguntas pra um amigo tá certo então vamos lá e até o próximo vídeo se você tá aqui o final não se esqueça espera o seu comentário para que possamos aprender juntos sobre o que está acontecendo com essa fêmea sobre o que aconteceu com essa fêmea com essa fêmea